Minha museu está aqui em casa Você não é para a casa? Não, sim Eu não sei se você está com o passeio de casa Não, você está em casa Você tem que sentir o chão? Atchada Vai viver em casa É o chão Não, não, não É quito Você está no meio de saúde Eu estou Lily, eu estou até aqui Não sei assim, é assim por isso A vida ali A vida no primeiro Se você fica ali No quarto de água o 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